Lula tá com ele, eu também tô Dilma está com ele, eu também tô E Belém quer mais, quer mais É com Edmilson que eu vou Lula tá com ele, eu também tô O povo vai com ele, eu também tô E Belém quer mais, quer mais É com Edmilson que eu vou 50!